Sucesso em Salvador, todo litoral brasileiro Pessoa, vamos ficar em pé aí Galera, tá sendo filmado ao vivo, o pessoal do Brasil inteiro que tá assistindo aí Fica em pé aí na sua casa, na sua sala, faz um alongamento aí Isso emagrece, fica saradinho aí, as coisas melhoram pro seu lado A dança do frango louco A humanidade caminha sem graça e sem rumo Desesperada se brinde aos fazeiros do mundo Tá aqui pra cá, se vira o jeito que dá Pouco, meus amigos, corre, perigo é a vida A dança do frango, a dança do frango, a dança do frango A dança do frango, a dança do frango, a dança do frango, a dança do frango A dança do frango, a dança do frango, a dança do frango, a dança do frango A dança do frango, a dança do frango, a dança do frango, a dança do frango Confundir, a paz seja de mim Mas eu perdoe, Jesus A dor e o dor são as águas de graça Fechando o verão Só agindo a lume No mal feminino Deu caramba Samba, samba De sua mulher Eu me fudei Brilhinho E tudo a barataria Para nossa alegria Olha aqui A parte da vida A brisa é Longe daqui Todo mundo se for viver Tentando laços de alma Liberta em casa No mais profundo Exaltar ao reino Todo mundo É a missão É a missão E ser humano Não convidir Para você desistir Para sua mulher Jesus Abaçou os dançarinos Cantando também Vai lá Todo homem Canto homem Quando a mulher É a missão É a missão E ser humano É a missão 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 Todo homem Todo homem Toda mulher Toda mulher Ser humano É o lugar No fundo de ti É a missão É a missão É a missão É a missão Todo homem Todo homem Toda mulher Toda mulher Mais uma vez Muitos gerardos Jesus, todo homem, toda mulher, se mandou lá no fundo de ti, tá com sede de mim, tá com o fundo de pé. Jesus, todo homem, toda mulher, se mandou lá no fundo de ti, tá com sede de mim, tá com sede de mim.